E aí galera, vamos mais um vídeo do Garmin Ad1000 na parte de configurações, já falamos de status, sistema, wi-fi, transferência entre dispositivos, isso aqui eu não tenho nenhum outro dispositivo por perto aqui tá, mas é bem simples, se você tiver conectado wi-fi ou bluetooth com outro dispositivo, você pode transferir informações do seu pra ele, tipo percurso, atividades, tá, vou ser bem sincero, essa função eu nunca usei ela, mas eu já tive lendo, mexendo nela, tá, ela serve para isso, se tiver dois Garmin Ad1000, um do lado do outro, você transfere as suas atividades e percurso para ele, só isso, só que serve essa função. Deixa eu falar! Então fala! Se vocês gostaram do vídeo, inscrevam no meu like e acompanhem o vídeo aí. Dá joinha pra valer, dá joinha pra valer, dá joinha pra valer. Tô com fome, tá?